Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos do Signo de Câncer. Tomara que vocês estejam bem. Eu sou a Água Marina e estou aqui para trazer para você a sua leitura com as energias gerais para o mês de setembro. Vamos ver quais são as energias disponíveis para o coletivo de câncer durante o mês de setembro. Esse mês que é maravilhoso, é florido e é a cara da prosperidade. Desde já eu te convido a se inscrever aqui nesse canal. Peço que você curta, comente e compartilhe para que a gente alcance o máximo de pessoas possível e possamos crescer juntos. Sou grata. Vou deixar aqui na tela também o meu contato para consulta particular. Caso você sinta essa necessidade, informo que a minha agenda está aberta. Signo de Câncer, desde já eu quero desejar a vocês um mês abençoado. Que você alcance todos os seus objetivos e que você consiga subir mais um degrau na sua caminhada rumo à sua revolução humana. Vamos lá, vamos iniciar essa leitura com a energia de arcano maior. Em seguida, vamos ver um assunto principal, energia principal. Depois carreira, trabalho, finanças, energia do dinheiro para vocês, energia da ação. Vida amorosa e por fim, fica até o final que eu vou tirar um acontecimento imediato para o mês de setembro. Entrou setembro, isso acontece na sua vida. Então fica até o final que eu vou tirar um acontecimento imediato. Se nada ressoar, liberta essa energia para o universo que serve para outra pessoa. Vamos lá? A bruxa. Vocês entram o mês de setembro com a energia do mago. A energia da cocriação. A energia forte do livre-arbítrio, usando o seu livre-arbítrio. Muitas vezes, para modificar o seu destino. Não aceitando o que as pessoas, o que as energias externas, elas querem que você seja. Você vai tomar as rédeas da sua vida. Vai entrar esse mês ciente, consciente de que tudo que você quer, você vai alcançar. É o mês onde vocês vão construir muita coisa. Vocês vão construir muita coisa. Vocês vão construir do jeito que vocês estão. Porque o mago, ele fala de você ter todos os elementos. Então vocês vão estar muito criativos. Vocês vão estar encontrando soluções, resoluções dentro do que você tem à sua mão. Então eu vejo vocês aí alcançando grandes feitos. Porque é uma energia muito poderosa, a energia do fazer. Vamos ver aqui como o tarot. Quais são as energias para o signo de câncer, por favor. Cocriadores do seu destino. Rei de paus. Energia do fazer. Vocês vão entrar muito trabalhadores. Mas ao mesmo tempo, é uma energia que você vai conseguir cocriar muita coisa sem esforço. Apenas com a sua conexão realmente com o universo. Mas sim, você vai estar colocando a mão na massa. Rei de paus. Energia de fazer, de expandir. De crescer. Bom para empreendimentos. Bom para tudo que você queira começar. Que você queira começar do zero. Sinto que vocês já passaram na energia do planejamento. Aqui agora é ação. Atividade. E com essa energia poderosíssima do rei de paus, vocês vão criar muita coisa. Vocês vão expandir aí. Os seus negócios. Tudo que estiver aí paralisado vai começar a fluir. Porque vocês estão com essa energia do mago. Como eu falei, tem muitas pessoas que estão aí empenhados na lei da atração. Então, aqui eu vejo alguma coisa que vocês iniciaram. Até mesmo construção de casa, apartamento. Alguma coisa que vocês estão querendo construir. Vai começar a andar. Vai começar a expandir esse mês aí de setembro. Cinco de espadas. Vamos ver o que essa energia está fazendo aqui. Sete de copas. Aqui tem uma energia de alerta, né? Aqui tem uma energia de alerta. De pessoas que você pode estar se conectando esse mês. Tomar um pouco de cuidado com o que você fala. Porque vocês sabem o que vocês querem criar, né? Mas pode ser que alguém queira entrar aí na sua energia vendo o quanto você está poderoso, poderosa esse mês. E querer te enfiar aqui nas suas ideias coisas que não são plausíveis, né? E aí só vai tirar a sua energia dentro desse processo que você vai estar tendo durante o mês de setembro. Então, aqui tem que ter um pouco de cuidado com as ilusões. Porque tem pessoas que podem estar entrando na sua energia e tentando aqui ou se aproveitar do momento onde vocês estão criando alguma coisa. Para te fazer desviar ali do seu percurso, né? Para ter algum tipo de vantagem. O cinco de espadas é uma energia de alguém querendo ter algum tipo de vantagem. É uma energia muito infiel, desleal. Então, um pouco de cuidado na hora de assinaturas. Porque tem uma energia de trabalho, tem uma energia de expansão. Então, se tiver contratos, acordos, cuidado nessas horas. Cuidado aí com ideias de empreendimento. Siga na sua linha de ideia, né? Você tem tudo o que você precisa. O mago fala isso. Que você tem tudo. Tudo o que você precisa para expandir o seu negócio. Você sabe como fazer. Então, não se deixe iludir por energias externas aí. Porque pode sim. Alguém está entrando na sua vida aí para te confundir. Energia do set de copas. Te oferecer coisas que... O céu e a terra. Cuidado. Porque o que você tem e o que você vai construir... Você consegue expandir com a sua própria energia. Não precisa aqui entrar alguém na sua vida. Eu não sinto aqui, pelo menos, uma energia de parcerias para esse mês. Eu sinto que vocês vão se reinventar. Eu sinto que vocês vão encontrar uma força interior enorme dentro de vocês para expandir tudo o que vocês querem. Com os recursos que vocês têm. Qualquer tipo de energia externa que queira entrar aqui na sua vida pode estar aqui ou te iludindo ou tentando te prejudicar de algum modo. Então, o alerta foi dado pela espiritualidade. Vamos ver aqui. Carreira, dinheiro... O mago. Gente, vocês vão estar expandindo aí na carreira de vocês. Aqui, câncer, esse alerta vem. Se você trabalha em grupo, né? E você está com essa energia muito poderosa de destaque, né? Onde ali as pessoas que estão ali, seus superiores, eles vão estar vendo o seu poder, né? Como você está manifestando coisas. Então, tem que tomar cuidado com as energias externas, as outras pessoas, né? Colegas de trabalho. Então, cuidado com o que você fala. Cuidado ao expor seus planos. Evite falar dos seus planos. Cuidado com a inveja. É isso. Se proteja da maneira que você pode, né? Tomando um banho energético, né? Fazendo suas preces, suas orações dentro do que você acredita. Nós aqui não falamos de religião. Mas essa energia que vocês vão estar potente, poderosa, vai estar chamando bastante atenção aqui. Se você está em busca de algo, está disponível para o mercado de trabalho, a energia fala de recursos que você pode ter para fazer alguma coisa extra, né? Um trabalho extra ou começar um negócio próprio, né? Fala para você observar quais recursos você tem que você pode, nem que esse recurso seja um conhecimento, né? E também a energia do fazer, é ir atrás, é correr atrás. E a lei da atração, né? Você acreditar que já é seu. E você vai conseguir atrair para você um bom emprego. Você vai conseguir atrair para você um bom emprego. A partir do momento que você, gente, usa o arquétipo do mago nesse mês. Porque você vai conseguir tudo o que você quer. Principalmente com relação aí à carreira e às finanças. Quatro de paus. Estou falando. Estou te falando. A energia do quatro de paus vem falar que vocês vão expandir muito rápido. Alguma coisa que vocês estão aí... Por isso essa energia de inveja aqui. Tem alguma coisa que vocês estão aí tentando cocriar dentro de um trabalho. Uma promoção. Alguma coisa desse tipo. E vocês vão expandir muito rápido. Tanto que nem cai o três de paus aqui. Cai logo o quatro de paus. Momento de realização e estabilidade da sua carreira. Né? É o momento de realização. Onde você conclui aqui. Vai ser muito rápido. Vocês vão conseguir aqui alcançar uma vitória na sua carreira. Nas suas finanças aqui. Muito rápido. Com relação ao dinheiro. Não vejo falta. Não vejo falta. Vamos ver aqui. Mais uma energia. Vocês vão estar comemorando algo. E é principalmente em relação aqui à questão de trabalho. Mais uma energia. O louco. Já estava ali no fundo do deck. Essa energia vem falar de surpresas que vocês vão ter, né? Muitas surpresas. E assim, pode ser que aconteçam aí de vocês terem novos convites. Né? E aqui vai exigir de vocês uma coragem para aceitar aí novos convites. Notícias que chegam para vocês aqui. Vocês vão ter surpresas esse mês. E aqui vão estar reconhecendo vocês, né? Por essa energia do louco. Por vocês simplesmente saltarem aí. Saiu aqui o cinco de ouros. Né? Eu tinha falado um pouco sobre a falta. Não vi falta. Né? Eu sinto que vocês têm aqui tudo o que vocês precisam nas mãos. Vão estar aí alcançando sim uma estabilidade. Um grande feito na sua vida pessoal. Na sua carreira. Mas, essa energia do cinco de ouros. Ela fala para você manter as rédeas aí, né? Lógico que vocês vão estar comemorando alguma coisa. Mas, dá uma segurada aí. Até mesmo com essa energia do louco. Falar para você tomar um pouco de cuidado com as suas atitudes. Principalmente com relação aos gastos, né? Espera esse momento aqui passar. Esse momento de comemoração. Onde vocês vão estar aí adquirindo a estabilidade. Algumas pessoas até mesmo, né? Tem gente assim que é o louco. Você já imagina que vai ter um reconhecimento. Tem certeza disso. Porque vocês estão trabalhando com a lei da atração. E aí já querem gastar o que não tem. Então, não é assim que funciona. Segura aí. Não vai ser um mês onde vai estar... Vai cair dinheiro do céu. Mas, também não vai ser um mês escasso. Só que a espiritualidade fala para você segurar um pouco aí, né? Esperar esse momento passar. Esperar realmente essa estabilidade chegar na sua vida. Não gastar com nada que seja supérfluo. Nesse momento, agora não, né? Agora vocês vão ter tudo o que vocês precisam em relação ao dinheiro. Para não passar nenhum tipo de perrengue. No entanto, para outro tipo de gasto que seja aí... Uma coisa que não tem muito, né? Uma coisa que sai aí do seu padrão, né? Ou uma viagem. Algum gasto que seja mais supérfluo. É melhor dar uma segurada aqui nesse mês de setembro. Vamos lá agora para vida amorosa. Já caiu o 10 de espadas. Aqui eu vou aceitar. Ela caiu virada, né? Pode querer dizer alguma coisa a alguém? Vou pegar mais uma energia aqui, por favor. O imperador. Mais uma energia. Mais uma energia. As de espadas. Aqui, para a maioria, tem algumas finalizações aí que serão feitas, né? Não é para quem não quer finalizar. A energia do diabo fala aí de situações de condicionamento. Então, são relações que não são... A pessoa não se entrega totalmente a você, né? Por algum motivo, ela não se entrega totalmente ou você não se entrega totalmente. Ela tem um condicionamento. Tem algum tipo de manipulação de vícios ou tem segredos, mentiras. Eu sinto que câncer não quer esse tipo de energia na sua vida, né? Então, aqui é o momento de você limpar, purificar. 10 de espadas fala de vocês. Fechando, finalizando esse tipo de ciclo cansativo na vida de vocês aí. O imperador vem com uma energia de empoderamento. Então, para quem está dentro de relacionamentos que sejam tóxicos, que sejam difíceis de lidar, condicionados, onde você se auto-escraviza, né? Mesmo que inconscientemente, para estar ali do lado daquela pessoa, eu vejo finalizações desses ciclos aqui, né? Eu vejo você se empoderando e partindo para um triunfo. Enxergando as coisas com mais clareza. Até mesmo qual é o seu lugar dentro da relação, né? Para quem está sofrendo aí manipulação, é você enxergando que é mesmo uma manipulação, né? Com os olhos espirituais, né? E a mente aberta. Você consegue entender que não está valendo a pena para você, né? Então, tem uma energia de poder aqui. Vamos ver aqui para quem está solteiro, por favor. Para quem está solteiro. Energias para os solteiros do signo de câncer. Cinco de copas. Tem um coletivo aqui que ainda está numa vibe de melancolia, ainda... Saindo ainda de relacionamentos. Gente, quem ainda não finalizou, vai finalizar. Não está propício para novas conexões no mês de setembro, né? Essa é a verdade e a gente tem que passar a mensagem. A justiça está propício para equilíbrio emocional também, né? Está propício para todo tipo de equilíbrio aqui. Muito trabalho na vida de vocês. Mas é propício para você tirar algumas mágoas, tirar alguns sofrimentos. Vestir essa energia de poder. Eu posso, né? Agora eu só aceito para a minha vida... Olha a energia do triunfo e o imperador. Agora eu só aceito para a minha vida uma conexão que vai me dar o devido valor que eu mereço. Então, eu vejo vocês vestindo o poder. Então, vocês vão ficar mais exigentes. Então, não acredito que durante o mês de setembro... Lógico que não é para todo mundo, mas aqui não está propício para novas conexões. E sim para um equilíbrio nas outras áreas da sua vida e também seu próprio equilíbrio emocional e mental. Já que vocês chegaram num 10 de espadas, não é pouca coisa. Então, eu sinto que vocês aguentaram muita coisa aí dentro de relacionamentos. Então, vai haver finalizações? Sim. Mas, lógico, não são... Se o seu relacionamento está bom, está tudo ok, mil maravilhas, não é para você. É para quem não está se sentindo bem, é para quem não está se sentindo valorizado. E é com esse coletivo que eu estou me conectando. Finalizações aqui, né? E uma nova jornada, energia doais de espadas. Vamos lá, vamos ver agora com o Baralho Cigano, Santa Sara Kali. Um acontecimento imediato, setembro chegou, setembro entrou, esse acontecimento vem junto. Vamos lá? Vai falar com o coletivo específico, mas a gente vai... A gente vai ver aqui. Por favor, energias. Um acontecimento para o signo de Câncer. Câncer. A cobra. Cinco de espadas e a cobra. A árvore. O jardim. Nem vou tirar aqui muitas energias, vocês vão ver. Vocês vão descobrir quem é essa pessoa, tá? E esse acontecimento do início, é que alguém tentando te iludir com algo, te oferecendo novas oportunidades, tá? Isso vai acontecer logo. Vocês também vão estar alcançando, em breve, logo no início de setembro, essa estabilidade, né? Eu sinto que não é uma coisa que vocês vão alcançar só lá no final. Embora vocês entram com a energia muito forte, né? De signos de fogo, ares, leão, sagitário. Vocês querem realmente expandir, vocês vão conseguir. Muitos aqui, na primeira quinzena de setembro, você já consegue um reconhecimento e uma estabilidade aqui, na sua carreira, nas suas finanças, é... Mas vocês vão aqui ter essa revelação. Eu vejo vocês tendo estabilidade e alguém te oferecendo algo logo no início do mês, né? E a espiritualidade fala que isso aqui não é legal pra você. Essa pessoa aqui, esses cinco de espadas que tá aqui, essa pessoa vai se revelar pra você logo no início do mês, te fazendo algumas falsas promessas. Pra tentar aqui, ó, sete de copas, te tirar desse seu empenho, dessa sua jornada, né? Que você tá cocriando aí na sua carreira. Ok, câncer, é isso que eu tenho pra você. Eu espero do fundo do meu coração que eu possa ter te ajudado. Desejo ótimos dias, um mês abençoado pra todos nós. Fiquem todos com Deus e até a próxima leitura. Gratidão! Gratidão!